Quando eu falo aqui de você olhar pra concorrência, é no sentido de você ver quais são as características daquele trabalho, e às vezes não é nem concorrente, tá? Primeiro de tudo, o terrário é um negócio local, então de repente, uma pessoa que poderia falar, ai a Pathy tá lá em Ribeirão Pires e ela é minha concorrente, eu tô aqui em, sei lá, no Rio de Janeiro, e a Pathy que tá lá é minha concorrente, porque a gente manda pela internet, não, a gente não manda, então pronto, já começa daí que não tem concorrência nesse sentido. E mesmo que tenha pessoas na mesma cidade que você, que também façam terrários, elas não são concorrentes. A gente tem alunas que moram em Jundiaí, e aí uma outra moça da mesma cidade, ela não é nossa aluna, que ela trabalha também com mini jardim, também com terrário. Só que ela, ela dá mais foco pro mini jardim, ela faz pouco terrário. E ainda assim, uma aluna, ela tá focando mais na parte de produção, sabe? De fazer bastante terrário, de produzir bastante, e poder atender a gardens, né? Parcerias grandes, até eventos. Ela fez esses dias, agora no final do ano, ela conseguiu pegar uma encomenda de 120 terrários, e não são 120 miniaturas, 120 terrários mais ou menos desse tamanho, que ela vendeu cada um, cada um por 70 reais, tá? E numa cidade onde tem outras terraristas também. Então sim, é possível, tá? Sim, é possível. Aí o que que você vai fazer, tá? O que que você vai fazer? Você vai olhar as características do trabalho dessa pessoa. Pra copiar? Não, pra fazer diferente. O que que falta ali? É uma análise mesmo, e sem julgamento, tá? Não é assim do tipo, ai, ela tá fazendo, mas o dela tá tão feio, meu, vai ficar mais bonito? Não, não é disso que eu tô falando, gente. Não é essa mentalidade que a gente nutre aqui, tá? A mentalidade que a gente nutre aqui é a mentalidade de empreendedorismo, tá? De estratégia, e não de picuinha. Então você vai olhar e falar assim, putz, ela tá fazendo tal e tal coisa. Poxa, mas e se tivesse tal coisa ali, nossa, ia ficar legal. Pronto, vou fazer tal coisa ali, de diferente. E aí você vai se diferenciar. E vai ter espaço pra todo mundo, tá bom? E aí você vai, você não vai concorrer por preço, você vai concorrer por posicionamento. Como que você vai se posicionar? Talvez se alguém fizer um pedido pra outra pessoa, outra terrorista da cidade, que peça, mas sem peças, a outra pessoa não vai ter nem como atender. Essa daqui não, já tá se posicionando, olha, eu consigo te atender. Eu já tenho meus fornecedores, isso, aquilo, né? Eu já atendi, né? Encomendas grandes, então eu consigo te atender. E ela tá se posicionando e sendo reconhecida por isso, tá bom? Então...